Ela tá transbordando, mas ela não transborda, sabe quando o copo tá tão cheio que tá em cima, parece que passou do copo, a banheira tá assim, e você vê um movimento no meio da banheira, e você vê, tá, você pega a arma, e você vê, no meio da banheira, boiando de cabeça pra baixo, uma boneca. Você estica a mão pra pegar a boneca, e eu vou pedir pra você fazer um teste de destreza, a água vermelhada começa a se enrolar ao redor do seu braço, e começa a tentar te puxar pra dentro, eu preciso de um teste de destreza primeiro. Mano, se eu falhar, eu vou morrer. Bom. Bom? É. Não tem ninguém perto, cara, vou me ajudar. O seu braço é puxado pra dentro, precisa que você faça um teste de força, que tá segurando com a outra mão. Nossa, mano, eu vou gritar, posso gritar nesse meio tempo? Pode, você pode, com certeza gritar. Socorro! Vocês todos escutam o Kaiser gritando de dentro da casa. Kaiser! Eu fracassei na força, eu fracassei na força. Você tá segurado e a água tá se entrelaçando ao seu redor, ela tem aquele aspecto mucoso. E agora, por rodada, vamos lá, não vai ter iniciativa, mas por rodada, quanto você tem de Constituição, Kaiser? De Constituição, 17. 17, você perdeu 2 de Constituição nessa rodada. Se sua Constituição zerar, você morre afogado. A água tá, tipo, te puxando pra dentro. A cada rodada, você vai perder 2. Nada mais? Ah, você já chegou do lado da Artur ali, mas eles tão bloqueando o caminho. O que tá acontecendo, gente? O Kaiser tá sendo afogado. O Kaiser tá preso. O Kaiser, caralho! Mostra mais um? Os dois têm vantagem, sim. Vai. Let's go, velho. Bom. O Joey consegue. Joey, pode narrar como você tira o...